Fala, cowboys! Beleza? Deixa seu like, sua inscrição, seu comentário. E vamos reagir ao vídeo hoje aí de mais um cowboy aí, o cara de chapéu, caipira e tal, pra você ver que não apenas eu, mas vários aí apresentam certas verdades aí. Mas vamos ver qual verdade ele está mostrando agora neste vídeo aí. Vamos ver a análise dele, vou passar a minha também e vamos fazer as considerações finais nos comentários também, tá? Então, convido vocês a comentarem aqui embaixo depois do término do vídeo de hoje, tá bom? Vamos lá! Rapaz, o assunto é só isso aí, o povo criticando essa mulher aí de uma maneira que deu dó, falou, eu vou fazer até um vídeo aqui pra defender pelo menos um pouco ela, coitada. Ô, nós sabe, nós sabe de um tudo aí, nós sabe que isso aí é só um videozinho pra engajar, né? A mulher querendo dizer que ela é sistemática, que ela trabalha aí, aquela coisa toda, mas assim, olha lá, ela tá de aquelas botas de salto alto, rímel, né? Todas as maquiagens que tem no mundo, ela botou na cara. Cabelo solto, calça apertada, né? Nós sabe que meia hora ela não passa, ela tá toda assada. Mas o que que tem, mano? Nós sabe que se você der um enxadão na mão dela pra desbrocar um passa ali, pouca hora ela já arrancou as canelas fora. Nós sabe que ela não sabe nem a posição de mandar a foice. Mas o que que tem, moço? Larga essa mulher de quieta. Deixa ela engajar no publiquinho do agro aí, quer os likes? Deixa os likes, vamos dar os likes pra ela lá, pra ela ficar feliz aí. Veja só, o cara ele tá soltando um, deixa que é, é quase igual a Chiquinha quando ela tá falando do seu Madruga, sabe? Ele é um, ele é um pobretão que não tem onde cair morto, ele parece uma, sei lá, uma espiga de milho, mas ele, ou seja, tá defendendo e soltando todas as verdades aí, entendeu? Então, assim, isso é curioso, porque como eu disse, ele contou uma verdade do jeito engraçado ali, mas que é de fato, ó, veja só, os caras do agro ali, os gados, né? O cara do agro é gado, gado. O gado que tá ali dando atenção pra moça, a moça bonita, com certeza, né? Você vê ali toda uma produção, né? Como ele falou, mas que se tivesse de fato trabalhando ali na fazenda, ou quem quer que seja, né? Dificilmente ia durar muito tempo, porque não tem como, né? Não tem como você ter toda essa beleza, essa produção e tudo mais, e tá trabalhando pesado, com mão de obra e tal, como seria provavelmente os homens que estão aí, né, trabalhando nessa fazenda, né? Mas não sei se o vídeo tem mais coisa, deixa eu ver aqui. Só um finalzinho ali, ó. Rapaz, acho que o finalzinho cortou o áudio. Paga aí, quer os likes? Deixa os likes. Vamos dar os likes pra ela lá, pra ela ficar feliz aí. Pronto. O finalzinho foi só, vamos dar os likes pra ela ficar feliz, né? Aí a recomendação que eu não dou, tá? Não faça isso, não incentive esse tipo de conteúdo, essa é a minha opinião, tá? A minha opinião é essa. Quando você dá um like, por exemplo, eu peço like pra você. Eu faço um conteúdo bacana, interessante, com conhecimento, com algum tipo de forma pra você pensar a respeito de algum tema, ou até mesmo pra você se reforçar num assunto. Eu faço aqui, peço like. Se você entende que eu mereço, você me dá. Se você não entende que não, ok. Tá? Agora, se você fica distribuindo likes pra conteúdos que, obviamente, vão prender cada vez mais caras gados aí, transformais, você tá apenas alimentando uma indústria. E como eu até falo, o que não falta são exemplos de pessoas que falam assim, Ah, eu vou seguir fulano de tal? Eu nem gosto dele, mas eu vou seguir porque, aí eu acho muito curiosas as coisas que a pessoa... Aí você vai ver, tá seguindo gente da pior laia possível e tal, né? E com essa justificativa. Essa justificativa não tem valor, tá? Quando você faz isso, você tá validando o conteúdo dessa pessoa. Todas as vezes que eu chego aqui no meu canal e eu vejo os likes que eu tenho, os inscritos, isso é uma motivação. É inegável. É uma motivação de que eu tô fazendo o certo, tá? Se para isso por algum motivo, eu penso, pô, tenho que rever alguma coisa que eu tô fazendo. Se você valida uma pessoa dessa, uma pessoa que entrega um comportamento inadequado, entrega uma questão... Não tô dizendo que é o caso dessa moça aí, não. Ela tá querendo atenção mesmo, como ele falou, tá? Mas eu tô puxando pra um outro tema aqui até. Se você faz isso, você automaticamente tá validando aquele conteúdo, você tá dando pra ela a impressão de que ela continua fazendo a coisa certa. E aí vai só escalando, 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 escalando. Então, assim, eu vejo isso principalmente em mulheres que eu converso. Eu falo assim, mas por que você segue fulana de tal, né? Faço uma pergunta simples. E é sempre essa desculpa. Ah, não, eu não gosto dela, mas eu sigo e não sei o quê. Cara, ou você tá mentindo, daí na verdade você valida e curte aquele conteúdo, mas não tem coragem de admitir. Ou você simplesmente tá fazendo a pior coisa. Que é validar uma coisa que você não concorda, só pelo simples fato de que você gosta de dar uma olhada, você acha interessante a fofoca, né, e tal. Isso acontece demais, 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 demais. E é por isso que essas pessoas que são polêmicas, que soltam absurdos, que fazem coisas ridículas, elas têm mais seguidores que aqueles que às vezes entregam conteúdo de qualidade. Eu não tô querendo criticar o mercado. O mercado é livre, essa é a tomada de decisão do mercado. Eu até diria, se vocês repararem bem, antes, quando não havia internet e tal, você tinha muito o quê? Você tinha produtoras, vamos falar de música, por exemplo. Você tinha produtoras, você tinha isso. Porque a qualidade sonora de músicas e tal decaiu tanto. Muito em função disso. Antes havia profissionais que decidiam o que você queria ouvir. Hoje o público decide. Então, às vezes, um Manuel Gomes, caneta azul, né, canta mal, letras ruins e tal. Mas é engraçado, chama a atenção do público, o público vai e assiste. Antes isso tinha menos. Até existia, sim, tá? Mas tinha bem menos. Repara, hoje você tem muito mais essa questão. Por quê? Porque o público, às vezes, lida alguma coisa que não tem valor. Ele dá crédito para aquilo ali porque é algo engraçado, algo que ele achou interessante, por alguma razão. E aí começa a seguir, começa a fazer esse procedimento. Isso também vai valer para o caso de você que fica aí seguindo moça bonita, fica validando ela. Você está só inflando, né, inflacionando cada vez mais esse mercado. Tornando outras, né, que olham para isso. Ah, esse é o comportamento legal? Então eu vou fazer também, né? E nisso você depois fica aí chupando o dedo, né, apenas dando like e sem acesso a nenhuma delas, tá? Então, recomendação, não faça isso, tá? A análise do caipira aí, a análise do nosso cowboy aí também foi muito boa, né? Tirando a parte final, como eu disse. Até porque ele também está brincando, ele está zoando, né? Dá o like para ela, né, coitada, né? Ela está ali, né, pagando de pioa, né? Mas não tem nada, tem nada de cowgirl. Essa cowgirl aí não me engana, né? Mas enfim, né? Brincadeiras à parte. A real é que isso não vai mudar. Os caras, eles vão olhar para isso e vão pensar, nossa, olha que mulher exceção, né? Que mulher incrível, ela sabe trabalhar. Olha só como ela é perfeita, né? Isso é uma coisa que chama a atenção do homem, né? Mulher que fala de futebol, mulher que entende de joguinho, se ele curte joguinho. Mulher que gosta de anime, se ele curte anime. Isso não vai mudar, isso é muito da nossa natureza aí, não adianta. E isso elas vão explorando e ganhando dinheiro, ganhando atenção, ganhando like, seja lá o que ela quer ganhar, tá certo? Se você, como eu, não quer valorizar conteúdo de qualidade ruim e sim um conteúdo bom, então você vai dar um like no meu conteúdo aqui, você vai me seguir nas redes sociais e melhor ainda, vai patrocinar este canal com uma iniciativa, entrando em contato comigo. Vou divulgar seu produto aqui, seu serviço. E a gente vai fazendo o quê? A gente faz um círculo aqui de pessoas, de serviços que você possa se identificar. De repente você está querendo um profissional para fazer um serviço aí na sua casa, né? Vou procurar um profissional qualquer ou um cara que está identificado com o conteúdo que eu gosto? Vou procurar um cara que está identificado com o conteúdo que eu gosto. É por isso que eu queria fazer todo esse trabalho com vocês. Você entra em contato comigo, a gente vai fechando esse círculo. Cada vez mais pessoas fazendo essa movimentação, mais a gente vai ter a oferecer e mais vocês terão acessos a produtos, serviços, enfim, conteúdo de qualidade, tá? Conteúdo de qualidade em geral na sua vida. Então eu recomendo isso. Eu recomendo que você valorize, que você valide aquilo que está identificado com aquilo que você de fato gosta. Tá certo? E é isso, Cowboys. Deixa o like, se inscreve no seu comentário. Tamo junto e até a próxima. Transcrição e Legendas Pedro Negri